Bom dia a todos e a todas. Hoje será o último webinário do ano para esse intercâmbio da economia solidária entre o Japão e o Brasil e algumas vezes outros países lusófonos. Hoje a gente conta com o senhor Yasutoshi Tashima da União Japonesa de Cooperativa de Trabalho Associado. ou Japan Workers Coopertive Union em inglês. E vamos pedir para ele uma apresentação de mais ou menos uma hora de minha interpretação em português e depois a gente pode abrir um diálogo. Tashima-san,どうぞ. はい,初めまして o方もいらっしゃると思いますので 改めて自己紹介をさせたいと思います. 日本労働者共同組合連合会で をしています. その前後について今日お話ができればと思います. よろしくお願いします. Bom, no, em dezembro de 2020 a lei de cooperativa de trabalho associado foi aprovada e essa lei entrou em Vigo em dezembro de 2022. Então vou falar sobre esse contexto. 日本では30年近くにわたって 労働者共同組合法の制定を働きかけをして 全会派一致で成立をしています. Bom, no japan houve esses esforços de legislar uma lei sobre cooperativa de trabalho associado por quase 30 anos e por fim a gente atingiu. 法律が施行されて1年以上が経過して 今64と書いてあるので今65の 新しい労働者共同組合が日本で 誕生しています. E agora mais do que 1 ano depois da entrada da lei existe neste mesmo momento 65 em vez de 64 cooperativa de trabalho associado. 私たちはこの労働者共同組合で 働く働き方を共同労働という風に 言い続けて活動を進めてきました. Nós situamos esse jeito de trabalhar como trabalho associado. 出資と経営と労働の3に一体の 共同組合です. Então, um trabalho com a trindade de aportação do capital de gestão e trabalho. この出資をして経営をして労働する という形で40年にあたって 試行錯誤を重ねていました. Nesse jeito de aportar trabalho capital e também gerenciar um jeito de trabalho em que a gente estava fazendo esforços como desde40 anos. Então, vocês olhem por favor essas letras em vermelho. Ou seja, ali está a nossa definição do trabalho associado como um jeito de trabalho em que os cidadãos cooperam e se solidarizam, criando trabalhos necessários fazendo bem e viram protagonistas da comunidade local visando uma sociedade em que as pessoas vivem e trabalham juntas. Bom, aqui você vê o organigrama e também o tamanho de projeto da federação. A maior cooperativa de trabalho associada no Japão, chamada Jigyo Dan, foi fundada há 35 anos e ela pertence diretamente à União Japonesa Cooperativa de Trabalho Associada. Jigyo no内訳ですが, 介護, co育て, 建物総合管理, 若者支援, 公共サービスの上と essencialワーク no分野を 日本の労働者 協会になってきます. Bom, aqui vocês olham que essas cooperativas trabalham em vários campos, né? Por exemplo, cuidado de crianças, de idosos, gestão integral de prédios, gestão de prédios públicos, ajuda para jovens e indigentes. Ou seja, estamos fazendo trabalhos essenciales. Bom, aqui vocês veem três princípios das cooperativas de trabalho associados. Ou seja, em primeiro lugar, os trabalhadores aportam capital para virar sócios. Segundo, promovemos emprego digno e a criação de empregos apreciando diálogo. E terceiro, trabalhar conjuntamente visando o crescimento e desenvolvimento humano à comunidade sustentável. E também temos dois valores. o primeiro, aquele que a gente não herdou dos movimentos sindicalistas após a guerra. Ou seja, depois da rendição na Segunda Guerra Mundial em 1945. Ou seja, acabar com desemprego e pobreza e opor-se à guerra. E também apreciamos esses valores, os princípios cooperativos. Na verdade, além de nós, também existem outras entidades que se dediquem ao trabalho associado. . . . . . . Na segunda categoria é o nosso grupo de japonês na verdade de falar sobre o outro webinário. A gente tem que falar sobre a gente que tem o que é o que é o que é. A gente tem que falar sobre o que é o que é o que é o que é. Então, essa é a gente que trabalha com a cobertura de colaboradores, no contexto das cooperativas de consumidores, sobretudo, a vida club. É uma iniciativa principal, principalmente das mulheres. Também existe um outro movimento para criar emprego para essas pessoas. Não sei agora qual seria o termo mais correto. Eu sei que ultimamente a palavra deficiente é problemático, mas vocês entendem. Vocês, por favor, não se reemplazem com uma palavra mais adequada. Mas eles estão aprendendo da experiência italiana de cooperativas sociais. Na quarta categoria também existem iniciativas em que as mulheres no campo criam os seus próprios empreendimentos. E por último, sobretudo no campo existe tem iniciativas de lojas conjuntas em que naqueles lugares onde não funciona esse modelo capitalistas de supermercados, os próprios moradores aportam capital para gerenciar uma loja conjunta, para comprar comida, etc. Estes são os motivos para legislar esse trabalho cooperativo. No, não. Não, não. Não, não. Não, não. Então, tem mais do que um milhão de pessoas ou um mil milhão de pessoas, como dizem os angolanos. Então, de todo jeito, tem mais do que 11 milhões de pessoas que participam nas cooperativas de trabalho associado e a União Japonesa forma parte da rede Asiática. では日本の労働者共同組合の事例を広告したいと思います 田島さん時間の方だいぶ余裕があるので もしよろしければアジアの話とか 結構早かったので アジア太平洋地域にですね もともとワーカーズコープの流れが起こっていたので 北米ですとかヨーロッパには すでに労働者共同化ネットワークがあったんですが アジアに作ろうということで 5年前ぐらいから協議をしてきました じゃあエジスティアコープラー ヘジアアジアパシフィカ ICA国際共同組合同盟の協力をいただいて アジアの労働者共同組合のネットワークを 昨年11月に私たちが呼びかけて作りました アジア現在8カ国から10の労働者共同組合が参加をして 今年の11月に創立以来第2回目の会議を行ってきています インタンパチシパン10エンチダリデシオイト パイザーなヘジアパシフィカ E em novembro passado, a gente fez a segunda reunião, a segunda conferência nesta região. Sobretudo, com mais ou menos 15 anos, o Japão apoiou a fundação de cooperativas de trabalho associado na Coreia do Sul, portanto, existem muitos laços entre o Japão e a Coreia do Sul. No Japão, algumas cooperativas de trabalho associado na Espanha foram já apresentadas pelos pesquisadores japoneses. Então, aquelas pessoas que não leram essas experiências na Espanha, tem vontade de criar experiências semelhantes ali no Japão. Em novembro, nós celebramos uma semana, uma semana de economia social organizada pela União Europeia em São Sebastião, em Vasco e Espanha, e uma pessoa da União Europeia também esteve presente ali. Então, vamos falar sobre experiências japonesas. Em Cushiro, na Ida de Hokkaido, no norte do Japão, nossos colegas fundaram um serviço de hoje para os adultos. Bom, foi um curso de profissional para os desempregados, e ali a gente apelou a criação da cooperativa de trabalho associado e 19 pessoas se aderiram. Então, ali oferecem vários serviços como cuidado para os adultos, criação de emprego para pessoas com deficiência, ajuda para os jovens no banco de alimentos, etc. Então, alguns dias da semana esse lugar é usado para esse serviço do dia para os adultos, mas nos outros dias, quando não há esse serviço, o mesmo lugar é aproveitado para ser como um comédio popular. Mas, quando a pandemia de comer, o outro, o outro, o outro, o outro, o outro. de entrega de comida, e ali no mesmo lugar as pessoas se reuniam apenas para preparar a comida, e depois repartir essa comida para casa dos idosos. Assim, a gente cria um serviço, um serviço, um serviço, um serviço, e também esse serviço para pessoas com deficiência, seriam protagonistas. Outro exemplo de do serviço do dia em Fujimino, Saitama, na Vizinha de Tóquio, mais um serviço. Então, no Brasil está em Fijão de Tóquio. Então, no Brasil está em Fijão de Tóquio. a gente no福島からさいたまに避難された方たちと一緒になって立ち上げたところで ところです ここの昼食は食料自給率が70%を超えているとてもユニークな事業所です もう一つは若者が自ら立ち上げた事業所コミュニティカフェの事例になります 日本には地域若者サポートステーションという引きこもり不登校の若者を支援する政策があるんですが 私たちもそれを活用してその若者に呼びかけて事業所を5年前に立ち上げました 日本にお客様に生まれている問題があるんですが お客様によっては日本にお客様によっているんですが 日本にお客様によっているんですが 日本にお客様に仕事をすることができるんですが ou administração pública tenta de ajudar o reto no social dessas pessoas e então a União Japonesa aproveita esse contexto para criar emprego para esse tipo de jovens Então, não só os socios da cooperativa do trabalho associado mas outros utentes também participam nas reuniões de gestão e são os utentes que também criam alguns novos pratos Ou seja, o importante é que essa pessoa como idosos, pessoas com deficiência ou jovens no vulneráveis não participam apenas como utentes do serviço mas também como atores ou protagonistas do próprio projeto Então, outro exemplo para a reabilitação dessa zona comercial Ou seja, no Japão tradicionalmente sobretudo perto das estações ferroviárias existiam esses bairros dedicados ao comércio por exemplo, peixe, verdura, carne, etc. Mas nas últimas décadas, esse tipo de bairros tem muita dificuldade porque não competem com shopping e supermercado de grande tamanho Portanto, eles alugam uma ex-loja para reanimar esse bairro Então, a gente cria... Agora vou contar para vocês um conceito muito importante ultimamente na sociedade japonesa que é ibacho Ibacho significa lugar para estar em português mas o problema é que essas pessoas socialmente excluídas não têm para onde sair ou seja, não têm para onde possam falar com amigos, colegas, etc. Portanto, eles trabalham nesse tema da criação do ibaixo do lugar para estar esta vez para essas crianças com deficiência ou para esses jovens no indigentes Então, essa iniciativa foi apreciada pela prefeitura e agora trabalha também para o ibaixo mas para os idosos que não tenham tastei que tem mais do mesmo com quatro iniciativas semelhanças ao longo do país Itemo mais do mesmo que quatro iniciativas semelhanças ao longo do país Essa é a lei, a lei da criação E esse é um projeto dedicado à gestão da selva-se, porque já não podem cuidar dessas árvores. Bom, um projeto iniciado no ano 2013 por cinco colegas que tinham se conhecido nesse curso da formação profissional, e eles depois estabeleceram uma equipe de silvicultura. Então, são pessoas que tiveram dificuldade, tipo como apenas podiam trabalhar como trabalhador temporário, inestável, ou temporário como. Precários, outras pessoas de Tokio, por exemplo, que queriam morar no campo, ou outra pessoa que mesmo na adolescência tinha dificuldade na vida escolar, etc. Normalmente a silvicultura é um projeto de como 100 anos, 200 anos. Portanto, os jovens estão conscientes do seu próprio papel a longo prazo. Então, no ano passado, a gente criou esse jardim de infância da floresta para as crianças poderem crescer no meio da silvicultura. Também através desse projeto da silvicultura. Bom, esse conceito do seu jardim de infância é uma ideia. a raigada nos países nórdicos, em que as crianças aprendem uma gestão democrática. Ou seja, ali as pessoas, as crianças não só aprendem a democracia, mas também o fato de que nós, os seres humanos, estamos no meio da natureza. Então, tem quatro iniciativas no Japão em que as cooperativas de trabalho e associações estão mexidas nessa civil cultura. Então, a base desse contexto que a lei da cooperativa de trabalho e associação foi aprovada? Então, a lei considera que o Japão não está conseguindo nem esse equilíbrio entre o trabalho e a vida, e também nem está conseguindo oferecer esse trabalho digno. Então, tem três objetivos baseados no princípio da estrutura com em que associações aportam capital e trabalha na forma em que as vozes deles estejam repetidas. O primeiro objetivo é criar lugares para trabalhar de forma diferente. E o segundo objetivo é criar emprego que respondem às necessidades das comunidades. E por último, a criação de comunidades sustentáveis, que é um objetivo de desenvolvimento sustentável das Nações Unidas. Então, aqui estão os cinco características das cooperativas de trabalho e associações. Em primeiro lugar, qualquer entidade é aprovada automaticamente sempre quando houver pelo menos três pessoas. A diferença das associações que no Japão tende a ser aprovada pela província. E também, como reflexão do movimento cooperativista no próprio Japão, Qualquer sócio trabalhador tem que fazer um contrato laboral com a cooperativa. E também tem dois requisitos. Primeiro, o primeiro requisito é quatro quintos. Ou seja, pelo menos 80% dos socios trabalhadores têm de dedicar-se ao empreendimento. E outro requisito é três quartos. Ou seja, pelo menos 75% dos empregados têm de ser sócios. Ou seja, principalmente a maioria dos socios têm de estar trabalhando. E também a maioria dos trabalhadores têm de ser também socios. Bom, mas normalmente as cooperativas de trabalho e associações tende-se somente ao mesmo regime fiscal. Portanto, foi criado outro regime, que é a cooperativa de trabalho associações específicas. Para dar essas medidas de preferência fiscais. Então, o projeto que neste momento a gente está tratando de difundir ao longo do país, do Japão, é esse tema da casa para todos. Então, se trata de criar esse espaço com essa função. Não sei como... Terceiro lugar como disse o Tashima na comunidade. Mediante esse trabalho cooperativo. E neste momento no Japão tem como 64 lugares desse tipo. 64 casas para todos. Bom, aqui está Kohei Sato, um economista marxista que foi conhecido bem no Japão. pelo livro... Como era? Capitalismo do Antropoceno, que na verdade foi traduzido para o inglês e pelo menos também em espanhol. E nesse livro ele apresenta essa experiência de casa para todos. Então, alguns leitores conheciam essa experiência pelo livro do Saito e mostraram interesse. Isso. 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 Aqui, o listado de todas essas cooperativas de trabalho associado fundadas a partir do outubro do ano passado. Ou seja, são 64. Então, ali vocês veem, em que ramos estão essas cooperativas de trabalho associado? Não tem nenhuma restrição no campo do trabalho. Portanto, podem trabalhar para a reanimação das comunidades. para o cuidado para idosos e para crianças, etc. Tem uma cooperativa de trabalho associado que organiza um festival de música na beira de uma lagoa. Então, os músicos, os artistas também viram social da cooperativa e trabalham não só como para tocar música, mas também para preparar e retirar toda essa instalação. Antes ou depois do festival. Então, tem como... a gente vê mais ou menos como cinco possibilidades de... não, não. Então, o caso mais comum é esse tipo de escola livre. livre daquele currículum da escola comum para aqueles jovens com dificuldades na sociedade, ou pessoas com deficiência, etc. Então, também tem como alguns projetos de agricultura, silvicultura e fabricação no campo. no campo. E como aqui escrevi, no Japão as pessoas utilizam o termo sexualização. Isso significa combinar a parte da indústria primária de agricultura, depois a indústria secundária de fabricação e a indústria terciária de comercialização. Ou seja, 1 mais 1 mais 2 mais 3 são 6. Então, em terceiro lugar tem outro projeto para criar espaço para esses idosos, etc. aproveitando a natureza dessa região, desse lugar. Então, a gente tem também, co-operativa de trabalho associado para a indústria, porque... para aquelas pessoas que depois de se apresentar as empresas que querem continuar vivendo uma terceira idade mais activa. Então, hoje em dia, as pessoas dizem que a vida dura como 100 anos, enquanto que a maioria dos japoneses se aposentam aos 65 anos. Então, tem mais de 30 anos e a questão é como viver esse resto de 30 anos. Então, o último caso é que são aquelas pessoas que querem ser como profissionales no cuidado do criança e também das dos idosos. Então, a gente tem esse conceito do seguro de cuidado. Pagando alguma quota, né? Pagando alguma quota, né? Como parte da segurança social. E também, então, aproveitando esse sistema do seguro para cuidar ou outra ajuda para pessoas com deficiência, né? Essas iniciativas tentam criar empregos para eles mesmos poderem sobreviver e recebendo salários. E na segunda e terceira categoria, há pessoas que além de ter outro emprego, participam como segundo emprego. Então, a gente quer que, por motivo da implementação da Lei de Cooperativa de Trabalho Associado, se promova essa transformação para uma economia, né? Para sustentar a vida. Portanto, obrigada. Durante a pandemia, principalmente com segurança. Se não dropa, não esquecer com que simplesmente tem uma situação e탈cesso. É claro que a pandemia está tratando. Eu sei já, tanto a pandemia que a guerra. Ou seja, tanto a pandemia, como a guerra, as�� superhero, da guerra, como a senhora. mas como ameaçada também pela deterioração ambiental ou falta da segurança alimentar, a solidão, etc. Por uma parte, as pessoas prestaram atenção ao trabalho essencial, por exemplo, cuidado para pessoas maiores, preparação de comida, etc. ou limpeza, etc. Mas sem que os valores sociais e esses trabalhos sejam aumentados. Portanto, é mais importante pensar nesse sistema da economia que sustenta a vida. Entre outros países do norte, o Japão tem problemas relacionados com o envelhecimento e a baixíssima taxa de natalidade. No entanto, a população se concentra cada vez mais nas grandes cidades, enquanto que desapareceram, colapsam os povoados no campo. Mas também no Japão agora emergeram como 7 mil comédores, para crianças, para que as crianças carentes poderem se alimentar mais. E também existem essas iniciativas do Banco de Alimentos. Ou seja, os próprios cidadãos são conscientes que, não podem contar nem com o Estado nem com o capitalista para gerar essas comunidades. Então, o tema mais importante é o tema de comuns, comuns, que está também mencionado no objetivo das cooperativas de trabalho associado, para criar uma sociedade sustentável e também responder a diversas necessidades das comunidades. Então, o tema central, de que já falei, é a criação da casa para todos. Então, a gente imagina que, assim, as próprias comunidades vão criando emprego na parceria com os distintos atores da comunidade. Bom, no Japão não tem nenhuma ajuda financeira para criar a fundação das cooperativas de trabalho associado. Então, a parceria com as entidades, entidades financeiras, cooperativas, também será uma clave. Também outro desafio é como situar as cooperativas de trabalho associado nas políticas públicas do governo nacional ou das províncias ou dos municípios. A lei será revisada 5 anos depois da entrada em vigor, ou seja, em 2027. Portanto, por enquanto, a gente tem que continuar criando mais práticas para não propor a reforma apropriada do regime. Então, muito obrigado pela atenção. Não sei se, Ivânia, você ainda pode ouvir, ou se puder, você pode escrever no bate-papo para não perguntar, porque você tem mais prioridade. Sim, obrigada. Eu tenho sim uma pergunta. Tenho sim uma pergunta. E dizer ao nosso convidado, muito obrigada. Eu gostei muito, estou a aprender muito e estou a virar notas. Essa é realmente uma lição para mim, para o nosso movimento de economia social e solidária. E eu tenho aqui duas perguntas. Só para ter a certeza que eu percebi bem. Uma delas é relacionada aos sócios trabalhadores. Eu vi bem que, aí o nosso convidado disse que todos os associados, todos os trabalhadores, sócios têm que ter contrato de trabalho com a cooperativa. É isso? Uhum. É. Mas, outra, eu não percebi muito bem o título do livro. Capitalismo, Antropoceno. Gostaria de tirar nota deste livro para eu poder ler. E, outra, tem a ver com o regime fiscal. Isso é muito importante. Gostaria de falar um pouco mais do regime fiscal para as cooperativas. E, a gente trabalha social. Sim, 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 sim. Sim, 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 sim. Então, a lei japonesa de cooperativa de trabalho associado está formulada sob o regime da lei laboral no Japão. Portanto, tirando conselheiros e auditores, todos os socios e trabalhadores tendem a se someter ao regime, se consideram como empregados. Sim, sim. 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 Sim. Sim, sim. Sim, sim. Sim, sim. Sim. Sim, 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 sim. yeah, sim. O que eu acho que a base do trabalho em um trabalho do seu trabalho, é toda a gestão do trabalho. O que é isso que se mantém? A formação de trabalho para o trabalho das pessoas, um trabalho a permanecer o benefício para as pessoas, onde é o trabalho que há. É que se exchange para as pessoas, se a gente não tiveram acertado quando a gente nãodogalできない ou seja, é uma pessoa que não consegue ter de serja mais. Mas também, há uma pessoa que realmente não pode ser mas ainda não é importante, A lei laboral no Japão foi criada como conquista dos movimentos laboristas depois da Segunda Guerra Mundial. Portanto, as mesmas condições tinham de ser impostas também para cooperativas de trabalho associadas, sobretudo para punir ou sancionar aqueles empregadores que abusam os empregadores. Então, a gente fez algumas técnicas para a lei da cooperativa de trabalho associado para aplicar essa conquista da lei laboral. A lei laboral no Japão foi criada como conquista dos movimentos laborais de trabalho. Eu vou fazer o que é um bom. Então, aqui está o imagino apenas em japonês, mas... Um princípio importante que foi finalmente incluído na lei é o princípio de refletir opiniões. Ou seja, as cooperativas de trabalho associado têm esses trabalhos pelos sócios com aportação do capital, mas ali também existe o tema do exercício do direito para o interesse comum, ou seja, os sócios têm direito de voto com a aportação do capital. Isso foi um elemento fundamental para a cooperativa de trabalho associado que difere, distingue os trabalhadores na cooperativa de trabalho associado de outros trabalhadores para a administração pública ou para empresas normais. Isso foi um conceito acrescentado quando eu estava ainda na cooperativa de trabalho associado. Então, por uma parte, os sócios trabalhadores são considerados como trabalhadores assalariados do mesmo com todos esses direitos garantidos pela lei laboral, mas por outra parte, eles têm esse direito de uma pessoa, um voto pela aportação do capital. E o é a questão do salário mínimo. Então, tem que garantir o salário mínimo nas cooperativas de trabalho associado, tem que garantir salário mínimo e outros direitos. Qual é o valor do salário mínimo no Japão? Na verdade, o tema do salário mínimo no Japão é complicado porque cada província tem salário mínimo. Não é como no Brasil, que não tem esse salário mínimo de mais ou menos mil reais para todo o país. Então, e também, outro tema que ali no Japão é formular como por hora, não por mês. Então, agora, a gente tem um salário mínimo no Japão é 103 ienes, que seria como 37 reais por hora, que seria, então, multiplicado por 160, seria como 178 mil ienes, mais ou menos 6 mil reais por mês, em Tóquio, e na província onde o salário mínimo é mais baixo, seria como 893, que seria como 893, 3 mil ienes, mais ou menos, que seria como 4 mil ienes, mais ou menos, por mês. Miguel, eu acho que tem um avanço na lei japonesa das cooperativas de trabalho, quando colocou aquele requisito 4 quintos, 4 quintos e 3 quartos, né? Isso eu acho que é importante, né? 75% dos sócios têm que trabalhar na cooperativa, tá? Tá certo? E eu acho que é importante isso, porque aqui no Brasil nós temos umas cooperativas mercantis que é com outros princípios, mas tem o nome de cooperativa. Então, ele tem muito mais trabalhadores assalariados do que sócios. Isso que dá uma diferença, né? Aqui, como vende a economia solidária. Então, eu acho que isso é um avanço no Japão, né? Definir uma porcentagem de trabalhadores que devem ser sócios, para não ter terceirização dos serviços. Então, eu acho que é um avanço no Japão, né? Então, eu acho que é um avanço no Japão, né? Out-sourcingとかの問題を防ぐことができる ということになっているわけですね. Miguel, eu tenho uma dúvida. Eu não sei se eu ouvi dizer que, quer dizer, na realidade, eu começo com três sócios, né? E vai aumentando o número de sócios, né? Quem decide a entrada no nosso sócio são os sócios, né? Sempre os sócios participantes. A minha dúvida, não sei se está na lei, está dizendo que a porcentagem de sócios que tem que participar da administração, Para não terceirizar a administração. Aí, eu tenho, então, eu acho que... mas também a gente tem que fazer um trabalho, que são mais importantes, mas o que é que o que é isso também tem que fazer, com a gente tem que fazer um trabalho com a gente não é? Mas é que você pode fazer uma organização que trabalha com a gente, então, se você não tem que fazer um trabalho com a gente que trabalha com a gente. Então, o que é isso? Então, como já o Otashima disse, na cooperativa de trabalho associado, quem trabalha é o sócio, e também o sócio é quem trabalha. E cada sócio tem esse direito de uma pessoa a um voto. Então, mesmo aqueles sócios que não forem conselheiros na administração, eles também podem influir na gestão. Ou seja, na Assembleia geral, eles sempre podem participar e votar um voto. Então, é mediante essa gestão de democrática que os sócio trabalhadores como podem incluir sempre. Então, o que é isso? O que é isso? O que é isso? Então, tem alguns artigos sobre essa reflexão das opiniões. No artigo 3, 2, também obriga que as opiniões dos sócios sejam refletidas nos empreendimentos. O artigo 29, 2, também obriga que o Estatuto tenha estipulações relativas às medidas para refletir as opiniões dos sócios. E também o artigo 66 da lei, também obriga que os conselheiros tendem a informar para a Assembleia geral, como as opiniões dos sócios estão refletidas na operação da cooperativa. Mas, mas também obriga que os conselheiros tendem a informar para a Assembleia geral, mas também obriga que os conselheiros tendem a informar para a Assembleia geral. Então, ele pensa que é necessário que a federação de cooperativas faça auditoria para garantir que essas reflexões, as opiniões, as opiniões, seja, não sempre refletidas. Sim, bom. Miguel, eu ia pedir um favor para você, se você depois pudesse traduzir esse slide aí, que tem algumas leis. Eu não sei se é, não sei se esse que você mostrou. Miguel, eu fiquei com uma dúvida sobre a questão do lucro. Aqui no Brasil, a gente tenta, quando a gente está falando de cooperativas e empreendimento de economia solidária, evitar a palavra lucro. Que lucro é resultado de uma exploração de um trabalho. É uma questão de conceito. A gente usa a palavra sobras. Então, quando vai fazer todo o controle, vai ter sobras financeiras. Então, a minha dúvida ficou, como é a distribuição dessas sobras? Simbom, simbomir. Bom, assim que você estava no Brasil, é uma dúvida, não é uma dúvida não. Simbomir, RG, eu acho que não é fácil de ser. Aliou, simbomir, não é um problema? Não é uma dúvida. E aí, você também tem alguma dúvida para você ter. E aí, como é a dizer, como é que ele tem algumas dúvidas? E aí, o que é uma dúvida? Não é uma dúvida. Então, esse aqui está na minha dúvida? Estas obras são distribuídas de um jeito mais ou menos Praticamente idênticos às outras cooperativas de trabalho associado em outros países Então uma parte da sobra tem de ser reservada Pelo menos 10% tem de ser reservada pela lei Depois pelo menos 5% tem de ser reservada para criação de emprego E também outros 5% como reserva para ensinos Então depois dessas reservas A cooperativa pode distribuir o resto para os trabalhadores Mas em função da hora e da quantidade de trabalho Ou seja, quem trabalha, por exemplo, 40 horas Recebe o dobro do que trabalha apenas 20 horas Equivalente ao critério é a hora de trabalho Miguel, eu assim, eu não sei Porque aí no Japão já está adiantado às 9h30 da noite Eu assim, eu percebo que desde quando eu já estive aí no Japão Tive contato com Tashima, nos webinários A gente tem muitas confluências Então o projeto político de sociedade Apesar de ser um país bem diferente Bem diferente Você tem problemas comuns O que é desemprego Lógico, a questão de idosos População que envelhece, trabalha, jovens Vulneráveis, crianças também vulneráveis Então no Brasil o número é muito grande Diferente do Japão Mas o desafio são os mesmos A inserção dessas pessoas Na atividade econômica, nas relações sociais E principalmente olhar o território Como ponto de partida Para as cooperativas Na medida que há alguns territórios Há um processo de despopulação Casas, edifícios que são abandonados Então eu estou dizendo que a gente tem muitas confluências Enquanto projeto político Apesar de problemas Em termos de escala Ser diferentes Então eu estou dizendo que a gente tem Primeiro que eu acho que eu estou falando aqui, eu acho que eu acho que é isso, eu acho que eu acho que tem um problema, aqui tem uma ideia de outras áreas, mas tem uma ideia de diferentes aspectos que eu acho que tem um mundo, ou seja, os artistas, ou seja, ou seja, a gente tem um problema, tem um problema com relação ao lado e de tudo. E a gente tem um problema, mas, por exemplo, quando o mundo tem um problema, os casos que eu quero dizer, a gente tem um problema, Então, o Miguel, só para em termos de continuidade, do nosso diálogo, intercâmbio, a gente poderia, em outro momento, já pensar em atividade... Ele mostrou uma lista de atividades econômicas. A atividade econômica que tem no Japão é de cuidados de pessoas, de crianças, de idosos, a inserção de pessoas deficientes, a gestão de espaços públicos, principalmente a partir da limpeza. Então, eu estou dizendo que tem várias atividades econômicas que a gente poderia depois dizer, a experiência no Japão, as cooperativas de trabalho e fazer esse exercício com o Brasil também. Está certo? Nós temos também experiências de cooperativas com pessoas com deficiência, em desvantagem. Aqui no Brasil, o pessoal também que vem da Itália, as cooperativas sociais, até mostrar para as pessoas que essas pessoas têm um trabalho para diminuir a discriminação. Então, é um trabalho de terapia com essas pessoas, mas também é um trabalho que gera renda para essas pessoas. Então, é um trabalho de terapia com o Brasil. E aí 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 Miguel Essa lista Que ele colocou Então Depois a gente Poderia Começar a fazer Aqui no Brasil Também tem Nessa atividade econômica Algumas Aqui no Brasil Não tem ainda Mas poderia ser Um potencial Uma potencial Atividade econômica Tá certo? E aí E aí E aí E aí E aí E aí A pergunta é Se está dando certo No Japão Como que pode fazer Isso aqui no Brasil Entendeu? Ou Aqui no Brasil Como que se pode Adepar no Japão O caso aí Dos bancos Comunitários De desenvolvimento Vou pegar um caso aqui Da que estou lembrando agora Tem experiência no Brasil E aí E aí Miguel Miguel Só pra fechar Eu acho que o desafio É a casa comum Então Essa ideia E também a questão da propriedade comum E a propriedade coletiva Isso eu acho que é um avanço E aí, Miguel, é um caso de incubação Incubação de casas comuns Casa para todos E aí, eu acho que é um caso de um caso de um caso de um caso E aí 見えてますかね これはワーカーズコープ千葉という事例なんですが ここはフードバンクや子ども食堂を事務所で行ってきたんですが やはりそれではなかなか地域に浸透しないということで 事務所のその辺の一軒家を借りて 制服のリユースだとか 子ども食堂だとか あと不登校を経験している親の会の集まりを この居場所を活用しているということで ワーカーズコープの組合の居場所ではなくて 地域の多様な人たちに開かれた居場所として 運営をする中で 様々な取り組みが始まっています その中でワーカーズコープ千葉の組合になったりする方も増えてきている それと一緒にその事例としてあることです おそらくのコープの仕事は que está em grande Tóquio, eles já tinham um escritório, mas era um escritório fechado apenas para os sócios. Então, alugaram outro espaço ao lado para oferecer, por exemplo, na foto acima, a reciclagem do uniforme escolar, porque ali no Japão a grande maioria das escolas do segundo grau têm uniformes e às vezes as famílias pobres nem têm dinheiro para comprar essas roupas, esses uniformes. E também criaram esse espaço para um lugar aberto para qualquer pessoa da vizinhança. O outro caso é o outro caso. Gawa, em Tóquio, em que a gente consegue essa casa para, como esse Ibaixo, para aquelas pessoas que precisam desse espaço. ou seja, o município encomendou para essa cooperativa de trabalho associado, essa consulta, a assistência telefônica no turno. Mas às vezes tem pessoas que essa assistência não é suficiente. Então tem como 60 voluntários, tanto estudantes como outros cidadãos que gestionam esse comédio social, comédio social para crianças e criam do seu próprio dinheiro. O seu conhecimento e da motivação dele do trabalho do sócio. Então, ou seja, como cooperativa de trabalho associado, eles respondem a essas ligações telefônicas. Mas eles têm esse espaço aberto para fazer outra consultoria que está já à margem desse serviço, ou seja, os seus serviços da cooperativa do trabalho associado ou seja, os seus serviços da cooperativa do trabalho associado entraram em outras entidades, não são sócio da outra entidade que é como... Agora, não lembro... Preciso lembra, como é que era... ちょっと,日本社会連帯機構 no nome, eu me enxame, mas eu não me enxame, mas onde eu me enxame? Ah, Organização de Lupino de Solidariedade Social. Então, essa organização utiliza o mesmo preço da cooperativa do trabalho associado. Para oferecer esses serviços. E esse é outro caso de Izumi Osaka, em que principalmente eram os idosos que fundaram essa casa para todos, e nesse caso a cooperativa e essa casa para todos estão no mesmo prédio. Então, essas cooperativas, essas casas para todos podem ser criadas em distintos jeitos. Judas. Então, o que é o lugar? Bom, já existem como 65 casas para todos. E tem como... tem uma reunião anual para todas as casas. Então, no ano que vem, em 2024, as pessoas vão criar essa rede nacional de casas para todos. Miguel, eu acho que pelo adiantado da hora, a gente poderia estar encerrando e depois ir combinando com ele a continuidade do intercâmbio. Bom, agora a Vânia voltou. Portanto, queria saber se tem alguma dúvida, algum comentário antes de fechar. Ah, desligado. O microfone está desligado. Ah, agora sim, agora sim. Não, não tenho mais nenhuma pergunta. Simplesmente agradecer imenso e, para mim, foi muito, muito produtivo. E eu vou colher esses contributos e experiências do Japão e, quizá, termos algum intercâmbio direto também com algumas cooperativas japonesas aqui para nos ajudarem no nosso processo de formação de empreendimentos solidários. Vamos organizar o Fórum sobre a Economia Solidária. Eu estou a já alinhar os temas e os painéis e vou contar consigo também, Miguel. Obrigada. A você. Então, a Vânia, a primeira vez, foi um agradecimento de agradecimento de hoje, que foi muito suficientemente. Obrigada pela primeira vez, que foi muito suficientemente, que foi muito suficientemente. Obrigada. Obrigado. Obrigada. Obrigada. Então, o ano de 2025 será o ano internacional de cooperativas. Então, é por isso que terá alguns projetos de cooperação internacional nesse ano. Tá bom. Então, muito obrigado por participar e já vou subir esse link. Queria mais uma vez, obrigado aí. Avala vosso e também Felizes Festas. Bon Natal e Prospero 2024. Então, o ano de 2021, o ano de 2021. Obrigado.